O balanço do Jornal das Oficinas no Salão Mecânica é muito positivo. Isto vem na sequência da campanha que nós temos vindo a implementar durante o ano de 2016, o Melhor Mecatrónico, em parceria com a ATEC temos aqui um stand onde mostramos aos mecânicos a parte da formação, o que é que é o produto do Jornal das Oficinas e de facto as pessoas aderem e vêm e visitam e portanto achamos que é por aqui o caminho. Ao longo destes últimos três anos temos estado presentes todos, todos, todos os dias dos salões e realmente é completamente diferente estar junto do mercado, falar com as pessoas e o feedback é muito positivo. Relativamente à divulgação do Jornal das Oficinas aqui, tivemos uma comunicação bastante forte, distribuímos 5 mil exemplares, o que é bastante interessante e é para continuar cada vez melhor, temos ideias novas, queremos fazer mais, queremos dinamizar o setor e isso é extremamente enriquecedor e as pessoas reconhecem que estamos a fazer um trabalho muito interessante. O balanço da conferência, o Mecatrónico, uma profissão de futuro, foi muito bom, até porque tivemos cerca de quase 100 pessoas para uma conferência que tem um tema muito específico, mas foi bastante bem conseguida porque os oradores conseguiram transmitir aos participantes realmente quais eram, no fundo, que tipo de cursos é que existem, que tipo de possibilidades é que um jovem pode ter quando sai dos cursos de Mecatrónico, as perspetivas de futuro, foi bastante interessante, inclusive houve também um feedback dos patrocinadores que foi muito interessante, muito interessante mesmo. Gostaria de salientar aqui uma última coisa que é a final do Mecatrónico que vai ser nas instalações da Atec, daqui a duas semanas. Lanço o desafio a todos que quiserem passar pelas instalações, nós vamos ter dois dias dias, onde os mecânicos que vão à final, que são oito, vão estar a trabalhar e a passar determinadas provas com o júri, que é constituído por membros da Atec, poderá ser uma boa oportunidade para os profissionais passarem e verem como é que isto se faz e fazerem-nos uma visita, o Jornal das Oficinas vai lá estar e vão lá estar também os patrocinadores, acho que pode ser uma coisa interessante. E aí